Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de sobrevivência e terapia. Eu sou o Leonel e hoje eu vou estar passando mais uma ideia para vocês, fazendo mais um vídeo, algumas dicas de como que eu planto a batatinha inglesa. Do meu jeito aqui no sul, na minha hortinha, como eu tenho pouco espaço, assim plantando e tentando buscar uma sobrevivência, vamos dizer assim, como temos o nosso canal com o nome de sobrevivência e terapia, o objetivo nosso é tentar passar alguma mensagem para vocês de sobrevivência, ou plantar, ou colher e transformar em receitas, que é uma terapia, colhendo, é uma terapia para nós colher nosso alimento e assim ter, vamos dizer assim, uma sobrevivência no nosso dia a dia. Por esse motivo, o nome do nosso canal é sobrevivência e terapia. E convido vocês a fazerem parte do nosso canal, da nossa página, também do nosso grupo, fazem a busca por sobrevivência e terapia e assim vamos vamos buscando informação junto, aprendendo junto e tentando passar com uma informação que ajuda alguém no dia a dia. Então, hoje pessoal, vou estar fazendo o plantio de batatinha inglesa. Olha só pessoal, as mudas que eu tenho aqui, essas são as sementes, vamos dizer assim. Pessoal, as sementes que nós temos que buscar, sempre eu falo para vocês, não pegue uma semente qualquer para plantar, porque se você buscar a muda no mercado, talvez essa semente que vem de fora, a batatinha de mercado, talvez ela germine, mas ela não produz, porque ela tem já um químico ali misturado, tem coisas que não vai produzir, não vai agregar frutos no final. Então sempre busco, ou você deixa a semente, separa o que vocês escolhem, separa a semente para o outro, até o plantio, guarda ela, que ela vai ter a semente, ou então busco a semente, de a semente ou as mudas, assim, já está começando a brotar, olha aqui pessoal, em casas agrícolas, ou interior, onde pessoas plantam, que não tenha tanto químico, que não tenha nada de produto, que ela venha a semente sã, vamos dizer assim. Então busque em casa agrícola, que essa aqui eu peguei em casa agrícola, que é uma semente, é uma semente própria para plantio, e com certeza vamos plantar, e ela assim vai produzir, com certeza vão colher frutos. Então vou mostrar para vocês, passando a ideia, de como é que eu planto agora aqui no sul. Então pessoal, sempre vou fazer uma cova, eu falo para vocês, uma cova de uns 10 centímetros, 15 centímetros, a batatinha não precisa ser muito funda, uns 15 centímetros de profundidade pessoal, aí adubação, eu prezo para adubação orgânica, eu tenho aqui o esterco de galinha, mas lembrando pessoal, que temos que estar sempre curado, para não estar danificando a plantinha, ou então ainda adubação química, que você não tem, em qualquer casa agrícola você vai encontrar essa adubação ali, também não tem problema, mas eu prezo para a orgânica, mas isso é relativo de cada um. E também outra coisa pessoal, a lua, para quem tem crença em lua, a batatinha se planta na amiguante, é uma lua que, coisas que plantamos embaixo da terra, para quem tem crença pessoal, é amiguante, final de chia, amiguante para plantar batatinha, coisas que tem mais cenoura, beterraba, mas isso é para quem tem crença, é uma dica que eu faço para vocês, que talvez alguém que não saiba. E adubação pessoal, como eu falei, você pode estar fazendo agora, ou fazendo depois que nasce, porque o ciclo é também, é assim que nasce, temos certeza que nasceu o pezinho, você pode estar botando adubação depois que ela nasceu ao redor do pé, mas então a adubação que eu faço, pessoal, sempre assim, nunca, nunca deixe a adubação embaixo da muda, sempre faça um ciclo, deixe no ciclo a adubação, sendo a orgânica ou a química também, faça um ciclo da adubação aqui pessoal, na cova, só ao redor, aí no meio, no meio eu boto as sementinhas, umas três sementinhas pessoal, por cova, duas, três e já vai dar o suficiente, aí feito isso, dá uma cobertura de terra, não muito grande em cima, uns quatro centímetros, para não estar sufocando muito a nossa mudinha ali, uns quatro, cinco centímetros, e assim com certeza, também outra coisa pessoal, se não tiver umidade, se tiver acesso fácil à água, se não chover muito na sua região, que esteja seco, então nos primeiros dias dá uma molhadinha, uma vez por dia, isso é uma ideia que eu deixo para vocês, se tiver terra muito seca, mas aqui na minha região eu não vou molhar, porque aqui está bem, bem úmida terra, então não precisa, em todo dia, sete a dez dias já vai estar nascendo, aqui pessoal eu já plantei esses dias atrás, olha só, para ter uma ideia, ela já está nascendo, olha, já está nascendo, então tem uma semana que eu plantei, olha, e olha só como nasceu bem, então é difícil falhar dessa maneira que estou passando para vocês, sempre lembrando, buscando a semente certa, a variedade certa da região, tem a branca e a rosa que eu uso aqui na minha região, então buscam a que melhor se desenvolve na sua região, dessa forma pessoal, é um plantio fácil, nós que temos a horta não muito grande, então temos que diversificar as coisas, as quantidades, e assim, vamos escolher vários tipos de hortaliças e várias coisas, eu estou aqui, pessoal, batatinha, amendoim, mandioca, então passo uma ideia para vocês, que está plantando, vivem se criticando, várias variedades, e assim vocês vão ter sempre sua horta repleta, como for colher, então dessa forma, plantando, que eu mostrei para vocês, faz um buraco de uns quinze centímetros ali, bota a adubação, adubação química também pessoal, da mesma forma, ao redor da cova, eu prezo para a adubação orgânica, então dessa forma, eu prezo por esse motivo, porque como também é minha horta, não procuro usar químico, sempre orgânico, eu mesmo fazendo adubação, até tenho vídeo mostrando como que eu faço adubação orgânica caseira, então se você buscar pela sua vivência terapia, vocês vão encontrar como que eu faço a adubação orgânica, e se eu não tenho, eu pego o esterco de galinha na merejão, o esterco de ovelha, mas lembrando que tem que estar curado, então eu falei para vocês, faz um ciclo ao redor, ao redor da covinha, bota a adubação, e bota a sua mudinha ali, dessa forma, depois com uma cobertura de tela não muito grande em cima, uns quatro centímetros, para não ficar muito coberto ali. E olha só pessoal, já está com a mudinha bem, o brotinho bem grandinho, quando buscamos a semente certa, a época certa do plantio pessoal, também vejam, vejam muito a época certa do plantio da sua região, não plantem em época errada, porque se vocês plantarem em época errada, com certeza vocês não vão ter um retorno no final, ela pode até germinar, mas fica ali, e não desenvolve, e acaba não dando frutos embaixo, dá só o pé. Então a variedade certa, a semente certa, e a época certa, são três itens que é bem importante pessoal, para nós estar plantando. Viram como é fácil pessoal? Bem rapidinho, quando você tiver um canto de sua horta, faça sua hortinha, que com certeza, lá no final, daqui dois, três meses, quatro meses, você vai estar colhendo frutos. Depende de cada item, de cada variedade, ter um ciclo certo de plantio e também de colheta. Então foi um vídeo que eu fiz hoje para vocês, mostrando como que faço uma plantação de batatinha, na minha região, e dessa forma, posso ajudar alguém. Então convido a vocês, faça a visita ao nosso canal sobre bebê terapia, já temos quase 300 vídeos lá pessoal, entre receitas, vídeos de horta, sempre motivando e tentando incentivar vocês a fazer ou plantar, plantar, colher e fazer, que eu sempre falo, é um dia a dia, acaba sendo uma terapia, se nós temos um pedaço de horta, ou então busque um pedaço de terra do vizinho que esteja parrado, faça a sua hortinha, faça a sua plantinha, que com certeza você colherá bons frutos e ajudará no nosso dia a dia, como está uma situação que não está fácil para ninguém. Então plantando sempre, agrega com valor por estar plantando e colhendo coisas puras, sem agrotóxicos. Então prezo muito por isso e reforço vocês, convido vocês, faça a busca pelo canal sobre bebê terapia, não tem custo nenhum pessoal, se inscrevam, se gostar do nosso trabalho se inscrevam, não tem nenhum custo e dessa forma nós continuamos fazendo novos vídeos, como diariamente tem um vídeo novo postado e de alguma forma posso ajudar vocês. E também temos a página, que tem o nome sobre bebê terapia e também nos sigam no Instagram com o mesmo nome. E agora há pouco pessoal, que criamos um grupo que é coisa da natureza, receitas do dia a dia sobre bebê terapia, para vocês também estar fazendo parte do nosso grupo, postando imagens, postando receitas, postando o seu dia a dia, coisas da natureza, que é o nome também pessoal, e assim interagindo com outras pessoas e que vai agregar com valor para vocês. Não deixa de ser uma terapia e estar interagindo, trocando ideia que não falei e dessa forma talvez o nosso dia a dia fique melhor. Prezamos muito pelo nosso trabalho pessoal, postar coisas certas sempre e também peço para vocês quando postar vídeos, postar receitas, postem coisas corretas para quem for reproduzir, faça certo, não perca seu tempo e nem o seu dinheiro. Então, fazem parte também do nosso grupo, para nós estar trocando ideias, que nem falei para vocês, não sabemos tudo e tentamos passar o que a gente sabe e buscar coisas novas, para motivar vocês a fazer e dessa forma assim, tornar o nosso dia melhor. Então, hoje foi o vídeo plantando batatinha inglesa, hoje eu plantei a rosa, você pode plantar branca também, faça a busca, como eu disse, a melhor da sua região, como se desenvolve, o que você melhor gosta, e dessa forma você plante e não tem erro, você viu que é bem fácil e bem simples de estar fazendo, qualquer um pode fazer, então a dica de hoje foi plantando batatinha, como que eu faço aqui na minha região, no Rio Grande do Sul, passando mais uma ideia, uma dica, que talvez possa ajudar alguém, e se ajudar alguém, fico muito agradecido. Um forte abraço a todos, um excelente dia e fiquem todos com Deus. E aí